Nossa, isso aqui é uma relíquia. Isso sim é uma relíquia. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Isso aqui provavelmente é de fechar. Aqui é uma flor. Olá, meus amigos internautas. Hoje eu estou aqui para mais uma aventura com vocês, meus amigos. Você que não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve para me dar uma força. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Hoje nós estamos aqui na fazenda da Tia Mica. A fazenda que é conhecida por sua história. Uma história maravilhosa, de mulheres maravilhosas que habitaram por aqui. Mais antigamente, não muito antigamente, mas mais antigamente um pouco. E olha vocês que não conhecem, caju. Já chegando na fazenda aqui, uma surpresa. Muito caju. Aqui tem outros pequenininhos, que são nativos por aqui. porque são nativos aqui na terra. E vamos contar essa história linda para vocês. Mas eu quis chegar na sede. Aqui é a entrada. Muita fruta. Eu gosto de mostrar essas coisas porque é um pouco diferente, né? Para quem não conhece. Olha o quanto. Olha esse caju aqui é nativo. Pessoal, é daqui mesmo. Olha que lindo. Pois é, a Dona Mica era uma mulher muito à frente do tempo dela. Vocês vão adorar a história da Tia Mica. E você que não é inscrito, vai lá no canal do Vovô Tunico também, Aventura. Se inscreve lá. Vamos dar uma força. Vamos chegar aí aos 10 mil inscritos. Estou querendo bater essa meta logo, pessoal. Me ajuda. E vou mandar uns abraços por aqui. Agora vou mandar um abraço para Araguaína, Tocantins. Um abraço para todos os moradores de Tocantins. E um abraço lá para Araguaína, para a loja Borboleta Atilete. O pessoal, os funcionários lá que pediram um abraço, um abração para vocês. E bora conhecer a história? Então, pessoal. Estou aqui já na fazenda, né? Na fazenda da Tia Mica. E é lindo aqui o local. Muito bonito. Mas pediram que eu não mostrasse a sede. Por medida de segurança. Que tem muitas coisas valiosas por aqui. Então, eu vou mostrar só esse pedaço. E vamos lá. Aqui é um local que está em disputa judiciária. Por isso que as pessoas pediram para a gente não mostrar muito a residência. E quem era a Tia Mica? A Tia Mica era uma parteira, raizeira. Ela era parteira, raizeira e benzedeira. Ela era tudo aqui nesse local, né? Na cidade não, porque isso aqui é uma fazenda. Ela era parteira, no mesmo tempo que era raizeira e que ela fazia todo esse tipo de trabalho. Aí o pessoal aqui costuma falar bem assim. Não, quando o padre faltar na capela, pode deixar que Tia Mica reza a missa. Mas Tia Mica não rezava a missa, né? Ela rezava um terço para a comunidade não ficar triste. Porque o padre vinha de longe, às vezes ele faltava. E para manter aquele povo reunido, que eles jogavam bola por aqui. Tem um campo de futebol, tem um cemitério aqui perto também, onde estão as pessoas enterradas. E Dona Mica, ela prestava um grande papel aqui para essa comunidade aqui. Ela atendia. Se o casal brigava, a mulher não tinha para onde ir, Dona Mica acolhia para a casa dela. Ia para a casa da Tia Mica. Todo mundo ia para a casa da Tia Mica. A mulher, ela teve um problema, a filha brigou com o pai, engravidou, teve um problema. Vinha para a casa da Tia Mica. E Tia Mica acolhia todo mundo. Tia Mica era uma mulher muito respeitada no local, pela autoridade que ela tinha, pelo bem que ela fazia com as pessoas e pela autoridade que ela tinha. O casal brigava, o fazendeiro brigava por divisa, chamava Tia Mica. Então, tudo era Tia Mica nesse local. Por isso que a história dela é muito respeitada. Tia Mica ganhava muitos presentes na época. Aqui o que me contaram, que vinha garimpeiro, passava por aqui, dormia, fazia parada, ficava acampada, dava água para os animais. As pessoas que transitavam, que iam para a cidade vizinha, ficavam tudo acampado na casa da Tia Mica. Tia Mica foi uma mulher muito à frente da época dela. Ela foi casada três vezes. Isso não repercutia muito bem na comunidade, a vida pessoal íntima de Tia Mica. Porque Tia Mica era uma mulher mais liberal. Aí o pessoal, às vezes, criticava. Mas como Tia Mica mesmo falava, não tenho nada a ver, não tenho compromisso com moralismo. Então, essa frase, até hoje, o pessoal fala. Quando alguém faz uma besteira, fala logo, não tenho compromisso com moralismo. Era assim que Tia Mica falava. Por isso que o pessoal fala que Tia Mica era uma mulher à frente dela, à frente do tempo dela. Não é lá muitos anos atrás, mas bem à frente do que, como aqui é um sertãozão, aqui onde eu estou é um sertãozão. Então, nesses lugares de interior, as coisas são mais rígidas, as regras. Então, é isso, pessoal. O que me contaram? Que Tia Mica lavava roupa num corvo. Ela sempre tinha muitas mulheres morando na casa dela. Como a casa dela era um lugar de abrigo, tinha mulheres, tinha crianças, alguns homens com problema de saúde. Ficavam por aqui. E ela ganhava muito presente dos fazendeiros, dos garimpeiros, joias e muitas coisas. E ela enterrava isso na beira de um corvo, onde elas lavavam roupa. O pessoal diz que lá que ela enterrava as coisas. Por que que ela enterrava? Porque a casa dela não tinha segurança. Era uma casa que todo mundo entrava, todo mundo comia, todo mundo ficava, passava um dia, dois. Todo mundo que passava tinha amparo aqui. Então, ela tinha uma maneira de esconder as coisas. E segundo as pessoas aqui de Roda, diz que ela tem muita coisa escondida. E já procuraram muito aqui em Roda da Sete. Então, o pessoal está achando que ela escondia essas coisas perto do local onde ela lavava a roupa. E nós vamos lá. Nós vamos lá ver o que que tem por lá. Nós vamos procurar o que que a Tia Nica deixou por lá. Olha, pessoal lindo. Já estamos aqui no local onde a Tia Nica lavava a roupa. Olha para vocês verem que cenário mais lindo. Lavava a roupa aqui, né? Os batidores, elas batiam nas pedras. Nessa época não usavam tábua, lavavam em cima das pedras. E nós já estamos aqui no final da seca. Já estamos para chegar no tempo de chuva e aqui ainda tem água. Por isso que era o lavador dela, né? Porque era um lugar que não secava. Que aqui para o norte tudo seca, né? Nessa época. É poucos os corbos que não seca. Vamos aí procurar, né? Já andei ali, já dei uma olhada. Muita pedra por aqui. E vamos ver o que a gente encontra, né? Se a gente consegue encontrar. Desce a parede. Será que está no meio dessas pedras aqui? Dá um abraço aí para Luiz, Bandeirante, Mato Grosso do Sul. Para vocês todos do Mato Grosso do Sul. Um abraço para você, Luiz, pessoal de Bandeirante. E eu achei um sinalzinho aqui. Aqui. Filma aqui. Já achei um sinalzinho. Será que vamos encontrar alguma coisa por aqui? Pessoal, eu estou se meio des... Olha. Já foi de cara, ó. Olha aqui. Tem aqui também, ó. Isso aqui é um lacre. O pessoal anda muito por aqui também tomando banho. Quando o pessoal da cidade vem, né? Porque aqui é interiorzão. Que eles vêm para cá. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Gente, olha. Um coração. Parece que é um brinco. É um brinco, né? Parece que é um brinco. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Gente, será que é prata? Olha aqui. Aí eu não sei se é da tia Nica ou se foi alguma pessoa que perdeu aqui. Porque familiares também, quando vêm para cá, banham. Igual eu falei, isso aqui está em uma questão judiciária, né? Mas... Torço por eles. Então, bora lá, pessoal. Bora para o outro achado e olha que coisa mais linda que um brinco. Provavelmente de prata, mas não tenho certeza. Isso tem que ser avaliado. Olha que lindo. E tinha um lacre por aqui também. Isso aqui é o inimigo dos detectoristas. Todo lugar que a gente vai, a gente acha. Não tem jeito. Salsão, suada. Uma batida aqui. Não. Foi a pazinha. Não tem jeito. Vamos lá. Olha, encontrou um sinalzinho aqui de novo. Outro sinalzinho aqui. Olha. Bora casar aqui. Deixa eu desligar e pôr pra cá. Bora casar aqui, ver se a gente vê alguma coisa. Olha, pessoal, aqui na areia. Já deu pra ver aqui. Alguma coisa aqui brilhando. Gente, mais coisas. Olha que lindo. Olha o que eu encontrei aqui. Nossa. Olha que coisa mais linda. Isso aqui não é brinco não, câmera-mãe. Isso aqui é pulseira. Olha que pulseira mais linda, gente. Sabe que é de ouro? Essa aqui tá bem parecida. Essa é linda aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha, eu vou até tirar a luva pra mostrar pra vocês. Que essa é muito linda. Esse achado aqui é muito especial. Dá um like aqui. Isso aqui merece um like, pessoal, ó. Esse achado aqui é muito especial. Duas pulseiras juntas. no mesmo local. Será que era da Tia Nica? Das meninas que moravam com ela? Uma já tá bem firujada, ó. Não, não é firujada não, gente. Isso aqui já apareceu, ó. Mas não é não. Olha aqui pra vocês verem, ó. Não é não. Olha aqui. Parece que é ouro. O que vocês acham? Falam aí. Isso aqui vai ter que investigar pra ver o que é. Mas olha aqui que lindo. Passar o ácido lá. Olha que achado especial. Bora, né, pessoal? Pra outro. E eu quero mandar um abraço pro pessoal de São Paulo, pessoal de Minas, pra todos vocês que estão aí comigo. E eu pego. E eu pego. E eu pego. Achei aqui, câmera mesmo. Depois do alumínio. Tem aqui que está abatendo. Achei um sinal aqui, câmera mesmo. Nossa, estou aqui. Bem no pé dessa pedra aqui. Só que tem alguma coisa aqui enterrada. Vamos lá cavar, né? Cavar devagarinho, porque eu ainda estou... No processo de recuperação, qualquer coisa, vocês vão perdoando aí. Ainda bem que a terra daqui é mole. O que será que tem por aqui? A gente está errado. Bora lá. Aqui fica uma pedra, câmera mesmo. Aqui fica uma pedra aqui. Vou pegar por aqui pra mim ver. Olha que não é pedra não, câmera mesmo. Olha aqui. O que será que é isso, gente? Saca alguma coisa, gente. A gente é nica. Olha, gente. Aqui é uma espécie só de areia. Areia com vegetal podre. Olha aqui, gente. Parecendo um pote. Olha aqui. O que é isso aqui não é, gente? A gente vai ficar devagarinho, né? Não tem nada aqui que quebra. Está quebrado? Já está quebrado aqui, gente. Não sei se foi com o tempo, ó. Tem alguma coisa aqui que já está quebrado. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui com as mãos também, para ver se eu consigo aqui. Criou raiz, ó. Está criado raiz aqui em cima. Olha, cheio de raiz. Deixa eu quebrar essa raiz aqui, gente. Olha o tamanho dessa pedra. Olha, calma. O tamanho da pedra. Isso aqui é grande. Olha que local lindo, gente. E olha que achado maravilhoso aqui. Canceira, viu? Estou suado aqui. Olha. Olha, gente. Lentado. Deixa eu ver se eu tiro daqui. Se eu consigo. Esse daí está muito lentado. Deixa eu tirar mais aqui. Está loucado lá dentro. Está nesse. Olha aí, gente. Olha que coisa mais engraçada. Sai de coisa aqui, ó. Ai, não tem nada aqui dentro. Ai. Não tem nada aqui dentro. Olha aqui, gente. Um prato. Está curado. Aqui. Isso aqui. Aqui. Olha já desse prato. Isso aqui é prato antigo. Isso aqui tinha alguma coisa aqui dentro desse prato que eles esconderam. Isso aqui era de esmalte, ó. Olha aqui. A situação, ó. Gente do céu. Deixa eu ver se tem mais coisa por aqui. Tem mais. Aqui, ó. A câmera. Nossa, aqui. Estava lá no fundo, no prato. Estava dentro disso aqui, ó. Dentro do prato. E apanharam isso aqui em cima e estava no fundo. Gente do céu. Olha aqui. Olha pra isso. Olha. Um vidro cheio de coisa. Acho que nós vamos ter que sair daqui, câmera, mim. Pra mostrar direito. O pessoal reclama porque esse local é muito difícil pra filmar. Pra gente abrir esse achado aqui. Mostra aqui, câmera. Olha aqui, tanta coisa. Olha aqui, gente. Estava aqui dentro. Dentro disso aqui. Isso embaixo. Isso aqui estava embaixo. Isso aqui estava em cima do prato. E isso aqui estava dentro. Já pensou? Isso aqui deve ser os presentes que a Anika ganhava. E eu vou levar bem aqui pra esse local aqui. Que é o local mais lindo. Que eu vou abrir. Que vem daqui. Essa aqui tem uma safada bem aqui. Olha, consegui abrir. Deixa eu tirar essas luvas bem aqui. Que o pessoal gosta que eu tiro as luvas. Então, pessoal. Trouxe pra cá as coisas. Desse lugar aqui. Que fica mais fácil pra gente mostrar pra vocês. Vou tirar essas luvas aqui. Me presta aí meu óculos. Câmera, mim. Aquele papel. Aqui, ó. Tá aqui. Vou pegar meu óculos pra mim. Mandar um abraço aqui pra São Cepé. Rio Grande do Sul. Um abraço pra vocês. E... Votuporanga. Votuporanga. São Paulo. Um abraço, pessoal. Pessoal de tudo de São Paulo. Do Rio Grande do Sul. Da Bahia. Gente, do pessoal da Bahia. Aí, ó. Um cheiro pra vocês aí da Bahia. Gente, a toalha branca não veio de novo. A gente tem ela no carro. Vai ir andando, andando e esquecendo as coisas pra trás. Vou pegar esse papel aqui pra ver se ajuda. O pessoal pede, mas se bem que eu acho que nem ajuda muito. Vamos lá, pessoal. Vê que eu tô ansiosa. Ai, gente. Olha o que que é isso. Olha aqui. O que será que é isso, gente? Olha. Eu não sei o que que é isso, não. Isso aqui deve ser muito antigo. Olha, tem que ter cuidado. Porque isso aqui tá quebrando tudo, ó. Isso aqui deve ser muito antigo. Acho que esse papel não vai ajudar também. Deixa eu pôr ele pra cá. Vocês que gostam do pano aí, me perdoem, gente. Porque eu esqueci. O pessoal aqui também esqueceu. Olha aqui, gente. Olha o que que tem aqui dentro. Olha que coisa mais linda. O que será que é isso aqui? Ai, parece que é uma pulseira. Aqui, ó. Aqui, pelo jeito, ó, gente. Pelo jeito. Essa pulseira é muito engraçada. Olha aqui. Gente do céu. Comente aí. O que é que vocês acharam dessa pulseira? Que é só tanto de coisa aqui, ó. Será que é ouro isso aqui? Olha essa flor aqui nessa pulseira. Parece que eu já tô vendo Tia Nica andando e balançando isso aqui no braço. Pela história que me contaram dela. Parece que ela era uma pessoa muito pra cima. Uma mulher muito alegre. Olha aqui, tem muita coisa. Deixa eu colocar isso aqui nessa pedra aqui. Pra não correr o risco de cair nada. Porque tava dentro do vidro, gente. Acho que por algum motivo de segurança, não sei, ela colocou dentro do vidro. Colocou um pano pra proteger. Olha aqui. Olha que lindo isso aqui, ó. Vamos ver se tem mais dele. Tem aqui, ó. Gente, olha que joia mais linda. Linda, linda, linda. Alguém sabe o nome dessa joia? Olha aqui, ó. Gente, mas esse brinco é antigo. Não lembro nem de ter visto coisa assim. Olha aqui. Parece que é diamante esse aqui, ó. Aqui, ó. Vocês que entendem aí de pedras, falam aí o que vocês acham. As netas da Tia Nica tá aqui. Tão ali só olhando, tudo. Tão ansiosas, né? Caiu algo aqui, mas aqui não parece ser nada que eu entenda, que eu reconheça. Deixa eu ver o que tem mais aqui, gente. Tem esse brinco aqui. Porque esse aqui é um brinco. Olha aqui. Brinco de folha. Alguém já viu brinco parecido com esse? Que eu também nunca vi, não. Olha aqui. Ó, é um par, ó. Só não tem aquelas, como é que chama? Tarachinha. Não tem a tarachinha aqui. Olha aqui. Isso aqui é outro brinco. Gente, olha. Será que é prata esse aqui? Olha aqui que lindo. Diferente, ó. Diferente de tudo que eu já vi por aqui, que eu tenho encontrado por aí, não tenho achado nada parecido com isso, ó. Olha esse daqui que lindo. Gente, olha aqui. Olha aqui outro brinco. Ela gostava muito de brinco, né? Ela ganhava muitos brincos, olha. Diz que ela tinha um preço muito grande por essas coisas. Eram todas coisas ganhadas de presente. O trabalho dela, gente, era tudo gratuito. Ela não cobrava para fazer parto. Ela não cobrava pelas raizadas que ela fazia. Ela não cobrava para benzer ninguém. Ela falou que o trabalho dela era todos gratuito. Todos gratuito que me contaram. Olha que lindo essa. Cadê essa aqui? Só tem um. Só tem um desse brinco. Caiu, não caiu. Aqui não caiu nada. Tinha caído só. Olha aqui que lindo, gente. Olha. Olha esse daqui. Essa aqui é uma bailarina. Olha aqui que linda essa bailarina. Olha, gente. Alguém deu para ela que representava. Mas está faltando algumas coisas aqui que não estão completas. Aqui, olha esse brinco. Não tem o outro. Será que é ouro esse aqui, gente? Será que tem algum significado? Esse aqui ainda tem a tarachinha. Olha lá para você ver. Tem a tarachinha dele, mas só é um. Que está dentro de um vidro. Então não tinha. Vidro atura anos e anos. Acho que a coisa que mais e menos se descompõe na natureza é vidro. E provavelmente um vidro de maionese, sei lá. Um vidro é diferente aqui também. O vidro estava aqui dentro. Dentro desse prato. E dentro desse aqui, olha. O prato, olha. Com o tempo se corroeu. Então é isso, pessoal. Olha aqui esse brinco. Gente. Não, gente. Olha o tanto que é lindo. O pessoal pede para mim ter paciência. Mostrar devagarinho. Eu sei que vocês ficam muito ansiosos para ver. A gente fica com vontade de pegar. Nossa, para a gente que consegue pegar. Vocês não têm ideia do tamanho da emoção que é isso aqui. A gente não sabe se riu ou se chora. Porque atrás disso tem tudo uma história de uma pessoa. Tudo... Nossa. Alguém que dava muito valor a isso. Que tinha tanto medo de sumir em ponto de enterrar, né? Para que ninguém achasse. Olha aí, pessoal. Que coisa linda, gente. Nossa. Olha isso aqui. Nossa, isso aqui é uma relíquia. Isso sim é uma relíquia. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Isso aqui provavelmente é de fechar. Aqui é uma flor, ó. Aqui é um coração. Esse aqui é um... Olha aqui. Parece um quadro, ó. Olha esse detalhe aqui. Gente, é muito linda, olha. A neta dela está sentada ali na pedra. Está com o olho cheio de lágrimas, né? É muita história. Eu te entendo. Não precisa ficar assim, não. Isso é normal. Ela está ali sentada. A gente pergunta se as pessoas querem aparecer. Mas a maioria das vezes as pessoas têm vergonha, né? E a gente tem que respeitar. Eu gostaria muito de mostrar. Mas espero que um dia eu dou sorte. Se alguém queira aparecer, né? Ela está toda envergonhada ali. Então é isso, pessoal. Vão lá. Se inscreve. Dá um like. Me ajuda. Compartilha. Vão lá na opção compartilhar. Coloca nos grupos das famílias, dos amigos, do trabalho. Vambora nós. Vamos lá. Me ajudar a bater esses 10 mil inscritos. Muito obrigada para vocês. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.